É isso mesmo, Edilene Oliveira. A Força Tática estava em patrulhamento na madrugada da última quarta-feira no bairro Nova Aliança 2, quando avistou dois suspeitos em uma motocicleta, uma Honda Bis de cor vermelha. Segundo informações, um deles estava sem capacete e ao fazer a abordagem e checagem ao veículo, foi constatado que o mesmo era produto de roubo ou furto aqui mesmo na cidade de Sorriso. É o que explica o Tenente Coronel Inácio. Durante o desenvolvimento da Operação Vitai Fase 16, a equipe de Força Tática aqui de Sorriso realizava o patrulhamento ali no bairro Nova Aliança, quando se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta, onde um deles estava sem capacete, nem a realizar a abordagem e posterior checagem do veículo, constataram que esse veículo seria produto de roubo ou furto. Então, diante desse fato, foi dado a voz de prisão para os dois suspeitos e feito a condição desse para a delegacia, bem como a apreensão do veículo. Sobre o veículo, onde ele teria sido roubado? Aqui em Sorriso mesmo? Bem, essa informação não foi passada inicialmente, só que havia sim, constava esse registro de roubo ou furto desse veículo. O suspeito, eles mesmos que tinham roubado, receptação? Bem, então, foi localizado esse produto em poder deles, aí agora cabe a Polícia Civil fazer essa investigação, como eles estavam em posse de um produto de roubo ou furto, não se podendo atribuir a eles a prática desse crime, então foi feita a condição deles por receptação. Eles chegaram a alegar algo sobre essa motocicleta? Na verdade, não tem o que alegar, né? Um veículo que é produto de crime, eles estavam com esse veículo, certamente tinham conhecimento de que esse veículo é produto de crime, então eles foram conduzidos para a delegacia. Na oportunidade, o tenente coronel Inácio fala sobre esses veículos produtos de roubos e furtos aqui na cidade de Sorriso, que normalmente são utilizados por faccionados para cometer crime. Ele ressalta que a polícia está na cola. Nós constantemente realizamos abordagem, a função primordial da Polícia Militária é a atividade de polícia ostensiva, onde a gente realiza a abordagem das pessoas, fiscalização tanto administrativa como vias de repressão a crimes. Legenda Adriana Zanotto